Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte para o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve, salve, rapaziada de NMC Pega todo o bagulho e manda ver quem patroa Melhor me vir mais dar o dedo no pot de par Pot de par Bora, esse bagulho doze aí É por isso que agora o Thiago já rima Mostra essa conquista Realmente tem um pot de par É por isso que eu sou ligeiro Cê já passa vergonha toda semana E hoje vai passar Só que pro Brasil inteiro É por isso que agora o Thiago Hoje tem pot de par Vou bater no Thiago De frito na frente da sua panela Esse é o Rango Bravo Eu vem com as referências Do funk das antigas Por isso eu te mato em cima da batida Sabe por que que cê perdeu na linha? Porque sou eu bola de fogo E só rima tá toladinha Me arroba no cara toladinha Oh, 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 oh Mato o MC, mano, agora ela tá e falou Pro, pro Eu tô em cima aqui dessa carniça Hoje eu viro filhotinho de urubu Porra, o que tá fazendo? Não sabe nada, eu mato o MC MC Vê a luta e faz pro, pro Ninguém grita, você é só Chris Chris Pro, 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 pro Mas na verdade você... Eu sou o Marechal Por isso eu tô no caminho Eu faço hip hop Eu que tenho o pergaminho Se essa é rima, então toma A limitita um pouquinho Tchau Pega a visão de agora Eu sempre sou pra se matar Ele é mesmo que ele é só Mandando esse flow Sou bem melhor do que você Isso é um triunfim Te mostro no detalhe A Maria e a Lili O terceiro é o freestyle Igual eles que te negaram o feat As merda que você fala Eu nem me escuto Quem que me negou o feat Eu não fiz ainda Porque eu tô divulgando Um novo canal Inclusive se inscrevam Tem um Detroit novo E ele tá muito fenomenal Ele tá muito da hora Sem maldade eu faço meu free O nome é Pelas Ruas do GF E eu te matei nas ruas de Barueri Eu te matei nas ruas de Split Arma, falou que eu nasci na Zona Norte Agora você treme Se eu nasci na Zona Norte Eu represento mais ela Do que a Maria ZN Otária Mas eu não fui Não consigo representar Então traz Lili Otário Eu represento o solo brasileiro Então o brasileiro Tá fudido Tô de mano Já tá entendido Eu tô de mano Agora já caia Nunca que eu imita a Maria Preciro ganhar E me sanujia Se história tem pouco Nós criamos Mas geração que viraram Terror dos outros Então, meu mano Agora abraçaram Fiz história na minha E nas suas ruas de São Paulo Não, tira sua mão Do meu... Ei, 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 ei Calmo, calmo, calmo Nós fez sucesso Eles fez história Cês pagaram ingresso Nós também fez história Uma história de sucesso Aí, por isso que é otário Ganha 12 aldeia Cê tem quantos aniversários? Vai, 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 vai Olha o poderce que fez a estrutura Você fez a estrutura Eu fiz uma obra e eu nem estudo arquitetura Mas que mistura O Dudu fez o prédio e na guerra eu fiz a cobertura Vezo me atura Por isso que suas opções são emúltiplas JP não me leva a mal Não quero apagar a sua estrela Mas cê tá ligado que eu tenho a entender a melhor Primeiramente não relamou em mim Não encossei em você E aqui nós vai além Faz o aniversário que eu não ganho É tudo do rap Olha o tanto de gente que eu trouxe Por parabéns Eu sou pro rei graça Ele vem com as carteiradas Aqui é o coiote Mas é rima, não é o bosta Mano, aqui tá insuportável De verdade ouvir você Porque você tá rimando Até travando Não tá parecendo que tá tendo AVC Cê tá sempre com o copo na mão Cê é o famoso baseado humano Eu não preciso nem matar você Porque os seus vícios já tão te matando Let's go! Quando eu vejo você na batalha Eu fico pintando o cabelo Esses caras, meu mano, não tem mais gol É! Let's go! Eu rimo na favela Tem MC que não precisa de rima Problema delas É um copo de foda Sem não arrumar nada Foda! É você ganha de mim Sua história é goberta E aí há seis anos Grimpou, grimpou Hoje o Jaya quer rimar Mas é só flow, só flow Até porque eu vim da Bahia Sou baiano pobre Já rimei no trem Rimei no fusão Já pulei com a traca Já trampei até de Goiás fria Já vi minha mãe chorando Existia Porque tava com a barriga vazia Tudo mudou Não fiz escola Mas nesse palco dou aula de estilo E o primeiro nacional de São Paulo Tenho na mão de cima Destino Ayrton Senna Não sai da brincadeira O carro, a curva E o fim da sua carreira Apolo Eu não ganhei no estadual Apolo corra Mas sem o estadual Me tornei o melhor dessa porra Eu sou aí Apolo Nosso placar tá um a um Os dois foi lá na sua casa E aqui em São Paulo Eu dou um coro do Dudu Enfiando 10 mil na minha conta Enfiando sua propotência no meio do cu Isso que é engraçado Calma lá que ele é o chanto Tá dois a dois vocês E o nosso placar tá quanto? Sobre a mídia Eu mando nesse momento Olha quanta pessoa Eu não corto pra 18 Hoje eu corto pros 300 É, só que esse cara não tem valor Nos 600 de Esparta Eu lembro que havia um traidor Não precisa puxar vacilação Porque eu também tenho frases de efeito Já que essa porra é 300 de Esparta Uma voadora batendo no peito Foi embora Salvador Voltou cedo até milzinha Faz um cheiro de complexo Você tá mostrando O cara falou Cê tá três rounds se explicando Mas eu lembrei do Jonga Pimentinha não é Denis E eu já passei da fase De provar o tamanho do pele Vira, vira, vira Se ele quer falar de sorte Eu não sou pevo Mas eu chego aqui na minha Matem dois E me ensinem Bem jurado Então pode trazer quatro folhinhas É que tipo isso vale minha vida Planta árvore Pois eu sou o fruto do rap Por que que eu vou trazer quatro caixão Se tem cinco Rá, tem o dó É porque cês não são tão juntinho Hoje eu enterro os dois em um só Hoje eu enterro os dois em um só E é por isso que eu te mal Tudo é fatality Pega 500 caixão Dois pra você 400 pra surra Que tomam pra mim Eu mando na disciplina Eu trouxe quatro caixão Pra me ganhar Ele quer trazer oito rima Esse é o melhor do Brasil É o melhor do Brasil assim Vai tomar no cu O melhor sou eu Vai tomar no cu Eu sou o melhor mirim Você falou que furei MC ruim Agora então já deu pra entender Que cês tá furando MC ruim Por isso o Apolo tá furando Sim Ô Salvador Lá ele, irmão papão Qual foi que tá ali esse papel da fora do Tá fora Esse papo aí Esse papo aí dá pra eu tá te furando Vamos fazer esse bagulho aí Eu vi essa edição na live Essa edição eu só vou adotar a pederasta Só vou adotar a pederasta E tava anunciado A edição foi legal Pra mim só faltou ter voto da plateia também Nada contra ter jurado Mas tinha que ter voto da plateia Esse tanto de gente não votar Pra mim é o maior broncão Porra, eu fico bolado com esse bagulho A edição foi legal Cara, a J3 torna brava Cara, o Neck embaçado demais O gordão e o outro gordão também Tava impossível no dia O Salvador e o Neo É, bagulho foi legal O Tavinho e o Apolo Tava muito também Bagulho foi interessante Muita rima boa Puta que coisa Tipo, ó Chuveu rima boa Porra, vai arpante, parceiro Que coisa que já tá falando Ah, tudo é fatalista agora Boladão Rapaziada Veja o que vocês acharam Tão junto e misturado Pra entender as crianças Comentar pra gravar aquele rest Que é uma bagulha Tê